Saudações, queridos praticantes de musculação. Eu sou o professor Lucas Pereira e vou mostrar para você o exercício de agachamento mais desenvolvimento, iniciando no chão. A posição inicial deste exercício é com o halter no solo. E todas as vezes que você agachar, o halter vai ter que encostar no solo. Posição inicial. Perceberam que não tem pausa em momento nenhum? Encosta, o barulho do peso no chão. Encosta, já sobe. Não é subir, movimento braço, agachar. Movimento braço, para, agacha. Não, é direto, completo. Vou fazer mais uma vez. Esse exercício não tem cadência definida. Peço que você faça ele rápido, tá? Não tem esse negócio de descer devagar. Não, ele é descer, subir. Ele é rápido, é um exercício dinâmico. Ele tem que ser rápido. Então, esse foi o exercício de agachamento com desenvolvimento, iniciando com o peso no chão. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai ter mais vídeo legal aí. com muita informação importante. Vai ficar show demais. Até a próxima. Fui.